Vamos falar sobre Grande Prêmio da Arábia Saudita agora? Olá, amigo do Aissaka Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci. Já peço perdão por um possível barulho de fundo de uma obra que está tendo aqui perto, estão construindo um comércio aqui perto. E também a minha voz, que eu estou com a garganta bem arranhada, está difícil de falar, está bem ruinzinho, mas vamos lá. Grande Prêmio da Arábia Saudita será a quarta edição desta prova, todas no traçado de Jeddah, que inclusive ontem nós mostramos aqui para vocês o novo projeto para uma pista permanente na Arábia Saudita, que está previsto para chegar lá para 2028, é uma pista bem diferentona, o pessoal está brincando que parece uma pista de Mario Kart, outros falando que parece do Speed Racer, do filme do Speed Racer, e realmente é uma pista bem fora da curva. Mas ainda assim, devo dizer que gosto bastante da pista de Jeddah e espero que a nova pista seja tão boa quanto. Quero começar então hoje com as informações da Pirelli, já que eu fiquei devendo para vocês no Grande Prêmio do Bahrein, porque a Pirelli ainda não havia soltado esse gráfico, que eu acho bem legal, você consegue ver o seguinte. O número de voltas é de 50 para essa prova, uma distância de 308 quilômetros. O recorde da pista é 1,30,734 em 2021 do Lewis Hamilton. E nós temos para essa prova C2, C3 e C4. Você vê também as informações do circuito, como por exemplo, a tração é baixa, o estresse do pneu é mediano, o gripe do asfalto, a aderência do asfalto é alta, a frenagem baixa, a abrasividade do asfalto baixa, força lateral exercida sobre os pneus mediana, evolução da pista alta e downforce baixo. Realmente, é uma pista bem rápida, já já vou entrar em mais detalhes. Também você confere as informações de cambagem e de pressão, lembrando que a pressão pode ser alterada caso a Pirelli vise alguma mudança por segurança. Após os treinos livres, ela avalia, e aí se tiver alguma coisa para ser mudada, ela avisa as equipes. E você vê no gráfico do carro, nesse desenho do carro, a força exercida em termos de energia no pneu. Você vê a longitudinal, que é aquela faixinha do meio, no pneu dianteiro é bem mais tranquila, enquanto no traseiro você já tem uma força mais mediana, querendo ir para uma força maior. Já na força lateral, que são esses de baixo, que são as tiras exteriores, no caso, do pneu, a faixa exterior do pneu, você tem uma pressão muito forte, tanto na dianteira quanto na traseira. A dianteira até parece mais, pode ser apenas em pressão, mas parece até que tem uma força maior. Então sofrem com a energia lateral nessa pista de Jeddah. E por que isso acontece? Porque é uma pista muito rápida, de muitas curvas rápidas, muita troca de direção rápida, são 27 curvas distribuídos nos 6.174 metros, e por ser uma pista de rua e muito rápida, você tem esse efeito no pneu. Pista de rua é muito peculiar, ela tem as suas particularidades, então os pneus acabam sendo tratados de uma forma diferente, por exemplo, do que um circuito permanente, como foi o Bahrein. Então antigamente, quando a Austrália abria a temporada, a Austrália tem uma pista mista, ela é considerada uma parte permanente, a outra de rua, você tem um tratamento dos pneus muito diferente, por isso que o que a gente via na Austrália, geralmente não se repetia ao longo da temporada, você tinha resultados ali muito peculiares. E agora nós estamos saindo de uma pista permanente para uma de rua, o que pode também dar algum resultado bem diferente em termos de performance. Não que a Ed Bull deixe de ser a favorita, por exemplo, mas tem sim as suas particularidades que podem afetar as equipes. É um grande prêmio com alta chance de safety car, até porque é uma pista de alta velocidade, que os muros estão muito próximos, então qualquer vacilo tem safety car. É uma pista que foi construída pelo Herman Tilke, em colaboração com o escritório de design Dromo, da Itália. E eu gosto demais dessa pista, do traçado dela, fantástica, por isso eu fico um tanto quanto triste com a saída dela daqui a alguns anos, quando o novo traçado for inaugurado. A previsão do tempo é de pista seca para todos os dias, e nós vamos ver os horários agora, porque mais uma vez teremos corrida no sábado, então é bom você ficar atento para não perder. Amanhã, já temos sessão. Às 10h30 da manhã, o primeiro treino livre, com transmissão da Band Play, Band.com e Band Esportes. E às 14h, segundo treino livre, com transmissão da Band Play e da Band.com. Não terá transmissão na Band Esportes, de acordo com o site oficial da Band. Na sexta-feira, teremos às 10h30 da manhã, o terceiro treino livre, também com transmissão de Band Play, Band.com e Band Esportes, e a classificação às 14h, transmissão também de Band Play, Band.com e Band Esportes. Já o Grande Prêmio da Arábia Saudita acontece no sábado, 9 de março, às 14h, transmissão da Bandeirantes, na TV aberta, Band Play e Band Esportes. Lembrando também que você que tem o F1 TV, obviamente, tem acesso a toda a corrida, seja em português ou em outras línguas. Então fique atento, porque a corrida será no sábado mais uma vez, por conta do Ramadã, sempre bom explicar como o Ramadã se inicia no dia 10. Então, para não bater a Fórmula 1 com o Ramadã, já que é uma questão religiosa e cultural, eles anteciparam a corrida para o sábado, e por isso o Bahrein acabou sendo no sábado também, porque, pelo regulamento da FIA, uma corrida precisa ter um espaçamento de uma semana, pelo menos, em relação à outra. Então, Bahrein e Arábia Saudita no sábado, por conta do Ramadã. Falando agora de expectativas para essa corrida, obviamente, a Red Bull chega como a grande favorita, principalmente Max Verstappen, enquanto as outras equipes vão buscar corrigir os erros da última prova para tentar bater o Pérez. O alvo de Ferrari e de Mercedes não é o Verstappen, é o Pérez, tenho falado isso há um bom tempo, e é o que os próprios chefes de equipe têm falado também. Inclusive, a Ferrari já falou que tem mais performance para dar, até porque o Leclerc teve problemas na corrida, a Mercedes, conforme citei no vídeo de ontem, tem também cerca de meio segundo de pace, de ritmo puro, para poder colocar nesse carro também, o que colocaria a Mercedes para brigar ali com Sainz e Pérez. Então, o objetivo dessas equipes é beliscar a Red Bull do Pérez, o que acaba sendo um cenário melhor do que o início do ano passado, já que no início do ano passado o Pérez estava indo embora, assim como o Verstappen também estava indo. Então, as equipes, em tese, estão mais próximas esse ano do Pérez do que no ano passado. É uma evolução, mas ainda não o suficiente para bater o Verstappen. Algumas equipes terão atualizações, sim, a Red Bull Visa, na verdade, não Red Bull, é a RB Visa, Cash App, vai ter atualização, a Mercedes está prometendo também algumas mudanças, então algumas equipes terão mudanças, pelo menos confirmadas até agora, são poucas, mas provavelmente até amanhã veremos algumas novidades nas equipes. E também mais tarde devo falar sobre o que, por exemplo, a McLaren acha do gap da Red Bull. Então, de uma forma geral, Red Bull favorita, Ferrari e Mercedes brigando pela segunda força, quem sabe McLaren e Aston Martin chegando na briga também, e o meio de pilotão, aquela grande incógnita, RB, Sauber, Williams, Haas, Alpine, e esse pessoal deve ficar misturando tinta ali no meio mesmo. Pelo menos essa é a expectativa inicial. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem camisetas da Paddock BR de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, compre lá com o cupom RESSACF1, você tem desconto e frete grátis, então entra pelo nosso link aí embaixo. Tem os nossos links da Amazon aí embaixo também, eu agradeço você entrar por eles, tem até um link geral para você comprar outros produtos, e tem também a Instant Gaming, que eu agradeço muito se você entrar pelo nosso link para comprar os principais games para computador, Xbox e Playstation. Um grande abraço, valeu e falou!